Nossa Senhora Aparecida Liberte Minha Família e todas aquelas famílias Que já lutaram em guerras e tragédias e catástrofes E hoje são perseguidas injustamente com o amor de Deus Nossa Senhora Aparecida Liberte Minha Família e todas aquelas famílias Que já lutaram em guerras e tragédias e catástrofes E hoje são perseguidas injustamente com o amor de Deus Que já lutaram em guerras e tragédias e catástrofes